Corrupção, todo mundo sabe o que é. O significado de corrupção passiva. Vamos ver os palpites? O quê? Corrupção passiva? Uma pessoa no guarda-luto, né? Corrupção, aí trai outra pessoa. Tô ficando se devendo. Corrupção passiva deve ser aceitar a corrupção sem fazer nada. Realmente eu não sei o que é. Corrupção passiva? Bola, minha Nossa Senhora. É aquele que rouba no calado? Agora quem entra em ação é o professor Toguinha. Afinal, professor, o que significa essa expressão? O fantasma da corrupção sempre ronda os cofres do governo. Mas vamos à explicação. No caso, a corrupção passiva é crime praticado por servidor público. É quando ele pede ou recebe vantagem e se aproveita do cargo que exerce. Pode ser em benefício próprio ou de outra pessoa. A pena prevista é de 2 a 12 anos de reclusão, mais o pagamento de multa e até a exoneração do cargo. O que é o que é? É, é. Fora a me, é esse.